Agora vamos Bel Belinho e Oroxinho. Foda-se. Minha puta. És bonita e és gostosa. Eu tenho um comentário a fazer. O Orochi tem problema pra conseguir divulgar alguma companhia dele, né? Ele não consegue, tipo assim. O máximo que ele conseguiu divulgar o companhia dele. Ele coloca por meio segundo. Eu tenho uma dúvida. Dúvida não, uma crítica séria. O Orochi faz a barba muito mal, caralho. Tá tudo rasgado. Tá mexicano. Porra, barba mal, divulga mal, corrente vagabonda, corte de tralho errado, cabelo de emo, porra, com calvície aqui no meio, cara. Incompetente em todas as áreas, né? Mas não é assim. Música ruim, não dá. Será que eu posso ver aqui sem medo? Vamos ver o que que posta a página da Beli Belinha. Olha, Loli Vômito. Olha o que ela tem a dizer. Se liga nessa história que eu vou te dizer. Se vocês querem me ver lá em SP, com a Beli Belinha e com o Orochi Pedro, levar muitos vídeos. Ah, deu spoiler, deu spoiler. Poxa vida. Eu chamei a Loli pra gravar de novo. Olha que dissimulado. Ele deu play no vídeo da Loli como se não tivesse nada programado. Ele já sabia que eles iam fazer isso e ele deu play no vídeo fingindo que nada ia acontecer e no vídeo ela falava que ia acontecer. É um ciclo, né? Não dá, não dá. Não dá, não dá. Deixa isso quieto. Bom, vamos procurar Beli Belinha aqui. Será que nesse canal Manicome agora eu fiquei curioso? Agora eu vou ter que clicar no View. Agora ele conseguiu. Ah, não é, não. Não dá muito retweet. Aí fica foda. React de Beli Belinha. É, que porra é essa aqui, mano? Mano, o Bill Gates está patrocinando um Orochinho? Que porra é essa? Siga o Criador. Até que é o Orochinho 2, tá ligado? É, fute uma nova. Vamos ver lá. Lembro da Beli Belinha no bairro da liberdade. Da Beli Belinha com o seu corote azul. Azul é a cor do corote lá na liberdade. Corote azul como homem. E rosa como a mulher. Cadê o nome binário? Caralho, que perfeito. Cadê o não binário? Olha, Juju do Pix Belinha. Tomar no bombeira, filho do barco. Que isso, cara? Que isso, dog? Do nada. O que o Brasil precisa? Dia de doação. Eu vou pensar só aí, tá? Então beijo pro Igor. Trans? Como assim? Dia de doação, trans. Pra quem não sabe, de três em três meses, eu sei. Meu Deus do céu. O que é, galera? É o Quindale Dingo aqui. Eu fui arrestado por multiple crimes. Incluindo, battery on a police officer. Grand Theft. Declare a guerra na Itália. E a indecência pública. Eu vou escapar da prisão. No março 28. Depois disso, eu vou passar a guerra. O que? Bele Belinha fazendo muito pelo vale. Ela postou no Kuai. Mas ela é muito feliz, né? A Bele Belinha. Ela é corrupta. Tomar no ruim, né? A Bele Belinha. Doação trans a cada três meses. Quero ver chamar a Bele Belinha de corrupta. Pode chamar do que for. De Neuza. De Calva. Mas de corrupta ninguém chama. Tô aproveitando também pra arrumar meu guarda-roupa. Mas o último dos motivos de chamar dela de Neuza era porque ela era corrupta, né? Pior que ela é corrupta. O Orochi tá fudido, né? Eu juro que eu vou usar e nunca uso. Esse aqui é pequeno. E esse daqui que me deixa com peito. Ela tá calvona, né? Caralho. Muito pequeno. Vai doar só as roupas porque não gosta? Seria a Bele Belinha transfóbica? Tá, esse vídeo aqui não. É que doação o negócio tem isso. Porque, tipo, eu tô dando meu sangue em algo. Não, você tá dando coisa que você ia jogar no lixo. Ao invés de jogar no lixo, você tá no fobinho. Tá na lixo. Bele Belinha, etc. Não doi, venda. Dissertem nos comentários com respeito. Esse vídeo é só uma opinião impopular minha sobre... Ai, foda-se, cara. Garota 38 genérica e girl com cordão do diabo, piercing, filtro do ouro... Essa venda me lembra alguém, mano. Me lembra... Pô, eu lembro 15 mil garotas na internet, velho. 15 mil branquelas na internet. Não, eu lembro um homem, especificamente. Eu não lembro quem, mano. Paulo Corvish? Parece o Moreno, mano. Do react. Cala a tua boca, moleque. Fala o que parece, mano. Igualzinho o Moreno, cara. Moreno em Guiang. Por a Bele Belinha, que eu vou ficar falando aqui. Quem que é essa aqui? Bele Belinha reversa. Então, quem que é essa aí, Oroide? Por que que tá vendo essa porra? Lebe Elebinha. Parece na gente, cara. A famosa Elebe Elebinha. Enfim, gente. Todo mundo sabe que ninguém odeia a Bele Belinha por ela ter feito piada com o Numbinari. As pessoas não odeiam ela por isso. As pessoas odeiam ela por ela sendo uma adolescente feliz. Que tá saindo beijando um monte de gente. Fazendo coisas consideradas promíscuas. E também por aquele rolê dela vender... Ah, valeu, valeu. Kim Kataguiri e Girl agora, né? Vai fazer análise fria do caso. É o que aconteceu. Todo mundo que tá falando da Bele Belinha... Ah, ela tá do lado da Bele Belinha. Ela não é a Elebe Elebinha. Provavelmente faz coisas parecidas ou até piores do que ela faz. Não, todo adolescente faz merda pra caralho. Porque hoje em dia existe o TikTok. Usa droga, beber, beijar os outros. Tipo, massacra a menina na internet por nada, sabe? Eu acho que esse lance do banheiro dos Numbinari, que ela fez a piada lá... Foi uma coisa tão idiota pra começar a jogar hate nela, sabe? Foi uma coisa tão besta. Na minha adolescência eu tomava copo de vômito. Porque a gente tem diversas outras pessoas que fazem piada... Ainda tomam ela. ... com essas coisas. Eu fico com o olho dele, deu uma tremida de cara. Na minha adolescência eu tomava copo de vômito. Porque a gente tem diversas outras... Foi um ato fábio os três de anos dele. ... outras pessoas que fazem piada com essas coisas. E a Bele Belinha, inclusive, não é hétero e ela não... Cara, foda-se, cara! Porra, tudo valgo agora opinando ainda. Porque, veja bem, análise de São Tomás de Agostinho, a gente tá fazendo juízo de morar e conteando. Na verdade, não é o banheiro... É uma pessoa LGBT que já sofreu na vida. Eu acho que a Bele Belinha é uma das pessoas que mais sofreu na vida. É um dos seres humanos que mais sofreu. Então, tipo, a Bele Belinha não é hétero e ela tá fazendo piadas para pessoas LGBT e sendo uma pessoa LGBT. Explicando que ela não é hétero, tá... Pô, viram, né, gás? De LGBT para LGBT. Se você riu não sendo... Cara, eu vou sair. ... é um merda. Se você não sai agora, eu vou morrer. Vai pra onde? Morrer por quê? Eu queria me despedir, é, sim, mas eu vou morrer, se não sabe. Por quê, cara? Cara, eu coloquei uma time bomb no meu coração. Que se eu não sair antes das 11h10, eu morro. Se despede aí, então. Adeus, chat. Adeus, THC. Adeus, Birajara. Hoje foi uma das melhores lives da história. Teve firo. Um monte de piadas iguais. Aí depois teve... Ah, lembrando, a gente vai ver Lawrence amanhã às 7h, e depois a gente vai ver Lawrence e dar uma dica de quinta para sexta às 2h. Mais ou menos. Sim, boa. Mais 10 o dia inteiro no Twitter ou em outras redes sociais. E lembrando que dia 10 de dezembro, a gente vai sortear um DVD de Lawrence of Arabia para algum dos apoiadores. Então apoia-se. Boa, boa. Apoia o canal. Tipo assim, uma pessoa dentro do carro, dei um balão inscrito em cima. Ah, eu tropelei dois gays hoje. Obrigada, Deus. Tipo, até aquelas figurinhas com uma bandeira gay, assim, e um X em cima ou alguma coisa assim. Ironicamente, obviamente, para levar, tipo, com mais leveza, essa pauta LGBT que é muito importante. Eu sou o rei... Ai, a pauta, sabe? A pauta da liberdade, galera, sabe? No bloco econômico do Paulo Guedes. Gaysinho da ironia e ele é o gaysinho da ironia. Será que pegou bem essa? Será que pegou bem ou foi um bad take? Acho que gaysinho é um bad take. Que porra é essa falando bad take, Orochinho? Mais uma? Mais uma cópia? Escarada? Eu sou o rei da ironia e ele é o gay da ironia. Evita o dog. Acho que a Béria Belinha está deixando as pessoas mais homofóbicas, isso sim. E a minha melhor amiga que acabou com a raça do menino que me humilhou? Como menino está aqui? Tá, eu tenho que salvar a cara dele. Cara, o senhor Orochinho fez uma tatuagem no Mao Zedong, no peito. Ele claramente está comprando, comprando, roubando. Nossa essência. Treta na liba, né? Treta na liba com os guris. Eu toque em mim, eu sou a mãe dele. Eita. Jocou o loló do gurizinho no chão. Tá meio psicopata, louca da cabeça. Mexe a cabeça, não, cinco mesmo, tá? A maior, velho. Pode ser, pode ser. Nem a outra do grupo aguentar ela, tá vendo? Caramba, o que que essa porra tá falando? Tá vindo cagando aqui. É. Tem punk, pode ser roqueiro. Quero ver se sabe brigar, meu amor, que faça multa de rua faz anos, tá? Clima pesado, né? É o clima pesado que ficou, meu, é o clima pesado. Euforia brasileiro. Quem assiste euforia é tudo assim, ó. Tudo desse jeito. Punk, reconhecer a Belly Bellinha. Essa puta jornada de morte. Vai ganhar uma surpresa, amiga. Siririca. Siririca. Siririca virou termo pra Beijo Trípulo. Isso que é uma Siririca? Gente, uma fofa, pediu pra ela assinar o skate. Cara, tá mandando o de salário inteiro esse filho desses desgraçados, cara. Siririca agora é Beijo Trípulo. Olha, já assisti 40 segundos e ainda não sei o que é Siririca. Belly Belly e a sua truque de gavanhotos. Nossa, mas como é que deve estar sendo pra ela andar na rua, né? Porque ela deve estar... Pô, deve estar insuportável. Ela deve estar sendo conhecida por todos os membros da Liberdade. Regra 5, meu número 40. Não entre em pânico durante a cena dação extensa. Se você for que ir para chocar... O silêncio do reizinho é ensurdecedor. Pois é, nenhuma mitada até agora, né? As mitadas têm que ser pensadas com cautela, cuidadosamente. Respeita minha amiga nessa porra. Respeita minha amiga nesse... Cara, esse clipe do Thiago... Caralho. Respeita minha amiga nesse caralho, filho da puta. Minha pica, tipo... O que aconteceu foi mitadas, hein? Mitadas do Ja... Caralho. Fiponês. Meu pau que te cutuca, porra. Usou uma das mais antigas. Um dos jutsus proibidos mais antigos. Paganda. Poggers. Pô, esse vídeo faltou um poggers em cima. Poggers. Pô, eu vou ser bem sincero, rapaziada. Eu não consigo sentir raiva da Beli Belinha. O que tem pra sentir raiva? Como a Beli Belinha? Pô, mas implicaram com esse moleque, hein? Eita, calma. Calma aí, Jung Cook de bolso. Nossa, muita patifaria, muita briga, muita raiva, muitos hormônios. Muitos hormônios acontecendo. Olha quanto hormônio no ar. Mas eu quero ver, eu quero ver felicidade. Aí, ó, beijocarias. Oh, yeah. Oh, yeah. É a putaria. O pior é que essas pessoas realmente fedem. Tem que botar no meio também. Eu colei num rolê submundo em São Paulo, na rua. Calma, imagina uma divagação aqui, meio monárquica. O Nona Moura falou que o PT, quer dizer, o Bolsonaro entrou pra fazer tudo... Quer dizer, caralho, pega, é confuso esse pensamento. Ele entrou no governo. Valeu, Raid, porra. E dizem o Leus ou o 3-bit. Tá ridículo já. Tá aqui e agora, pogês. Tá copiando nosso colega, John Wesley. Tá difícil, Raid, tá difícil. Enfim, Nona Moura. O Nona Moura disse que o Bolsonaro entrou falando que... Combatendo o PT e fez tudo que o PT queria. Se ele ganhar nesse novo mandato, vai ter o kit gay? Dúvida real. O tão acalado kit gay, o tão acalado madeira de piroca vai existir no segundo mandato de Bolsonaro. Se for, eu voto nele. O Augusta. Os e-people, e-boys e e-girls realmente tem um cheiro desagradável. Eu achei que era tudo meme, mano. Eu sempre achei que era meme. Assim, eu venho aqui e informar que eu jamais pisarei novamente no bairro da liberdade na minha vida. Todos os meus amigos animam de ir pra fazer qualquer coisa que seja lá. Eu falo, não, vou. Vou ficar sozinho em casa. Prefiro ficar sozinho em casa. Oi, miga. Onde é o Noroche na liberdade? Miga, cadê o craque? Tá guardadinha, miga. Deixa eu pegar um pouquinho. Onde tá? Oxi. Apologia ao craque? O que é isso, dona Beli Belinha? Ele é Beli Belinha. Arrume-se comigo para ir na liberdade. Arrume-se comigo para ir na liberdade. Arrume-se comigo. Dando um jeitinho no meu cabelo com uma sacola. Uma sacola? Escovando os dentes para ficar com 72 pessoas. Não, nem escova os dentes. Já que vai beijar 50 pessoas, nem escova os dentes. E quem disse que é girnal pode ser cheirosa? Ah lá, ó. Colocando a coisa mais, importante na bolsa. Ih, aquele é camisinha, gente. É um tempero de miojo. Resultado. Resultado, é legal. Arrume-se comigo. Ela sai todo dia. O dia que... Cara, sabe o que a Belinha podia fazer? Tomar 30 Rivotril. Para ela ficar com a saliva. Tanto Rivotril que ela ficar com a saliva venenosa. E ela beijar todo mundo na liberdade. Todo mundo ficar chapado de Rivotril. Meu daddy issues foi com o rato. Nossa, é o Matheus Wang. Pô, essas pessoas saem tudo do mesmo mob spawn. Um, dois, três, aqui. O blusão? O que está acontecendo? O blusão, Matheus Wang é belinha no mesmo lugar. Mas assim, isso aqui é muito pica, mano. Os caras são do Fluminense, torce para o Fluminense para gritar flusão. É um vídeo muito pica, mano. É um dos melhores crossovers de todos os tempos. É tipo o Diabo e o Lucifer se encontrando. Engel, tipo o Lucifer se encontrando. O que é isso, cara? O melhor crossover de todos os tempos. É tipo o Diabo e o... Chate. É tipo o Diabo e o Lucifer se encontrando. O Lucifer se encontrando. Engel, tipo o Lucifer se encontrando. É tipo, o meu cu está assim, pessoal. Meu cu é bem preto, não é preto? Ô, você não tem o passe para falar essa palavra, não? O que é a foda, BeliBeli... Preta? Não entendi, mano. Hoje a branquitude não passa. Meu cu é bem preto. Não é preto. Ô, você não tem o passe para falar essa palavra, não? O que é a foda, BeliBelinha, você está pensando? Te falta o P, palavra passe. Eu, hein? Isso é o Orochi Passapando, né? Se fosse o Monark, ele estaria... Ai, não, veja bem. Pô, não pode. Está errado. Cancelando, né? Aí ela crossfiera o lombar. São Paulo, senhoras e senhores. A cidade onde isso é permitido. E não dá para respirar sem Nelsouro. E o aluguel é 50 mil reais. Eu queria... Saber se você quer morar comigo. Ter uma relação muito aberta. Ah, tá. Com muita conversa. Você acha? O BeliBelinha parece um pouco grudo, Os Minions. Porque ele está com champanhe... Não tem pele... Tem um pardo com champanhe. Pedindo a BeliBelinha... Ah, tá. Para ter um relacionamento aberto. Com muita conversa. O BeliBelinha parece um pouco grudo, Os Minions. E eu não estou fazendo nenhuma crítica. Eu adoro o grudo, Os Minions. É uma crítica positiva. É uma... É um elogio. Eu estou apaixonada de uma mulher e o nome dela é BeliBelinha. Eu cheguei ao ponto de pintar o meu cabelo para ficar igual o dela. 90% do meu assunto é falando sobre a BeliBelinha. Esse vídeo do banheiro das não-binárias é perfeito. E os outros 10% ali. Cheguei ao ponto de... Nossa, essa foto ela é... Mas também ninguém ficaria bem, assim, comendo miojo e tomando corótipo. Por que alguém toma essa decisão também, né? Será que orna esses dois ali? Bluah! Mentos juntos? Ah, se você for ver, é uma pasta com... Isso aqui é igual comer macarrão com vinho, pô. Nem tchum, né? Se for ver, nem tchum. Tudo de nojento nessa imagem, hein? O cacto de BeliBelinha. Se ela chegar e falar, lamba o chão, eu vou lamber o chão. Pessoal tá fazendo muito meme, hein? A Luísa Sonza postou BeliBelinha? Que porra é essa? Nossa, as pessoas vivem tretando nesse lugar. Parece um monte de The Sims. Um monte de The Sims sujo. Isso aqui é o The Sims quando você abre a loja e deleta o chuveiro da casa das pessoas. Nossa, do lado do lixo, tá ligado, gente? Pior que ele viu na loja do chave, mas ele não viu o primeiro vídeo do chave, né? Que ele chega e fala para ela tomando cú. Vovô, é para ficar o bagulho mais feio do mundo mesmo. É obrigatório. Por que ela está batendo a bunda no lixo? Por que ela escolheu o lixo para fazer isso? Encontrei a BeliBelinha. Basta o nome de você, BeliBelinha. Miga, mais do que você. Pera, esse é o cara que eles tretaram, né? Isso aqui é antes da frente. Parar de usar a P-Palavra, você não tem o P-Palavra Passe. Nossa, foi isso que ele fez, Tati. Mas ele xinga muito bonito, mas que maldade, mas que bonito que foi. Pô, esse lugar é inacreditável, Tati. Ele treinou um mês isso aí, não é possível. Que desempenho foi isso que eu era por essa? Com tanta humildade. Faltou ver o melhor vídeo. Qual que é o melhor vídeo? Pra mim, o melhor vídeo é o banheiro não binário. Porra do japonês, pardaço. Ela branca pra caralho. Tô com a minha preta, né? A gente começa com essa carinha. Cadê o banheiro dos não binários? Perfeito. Cadê o banheiro dos não binários? Muito engraçado. Vou fazer o que, amigo? É diferente do que é engraçado pra você, é diferente do que é engraçado pra mim. Não enche o meu saco. No fim da minha live, você... Cara, quer deixar o Orochi puto. Chega no chat dele e fala que é chato. Pô, tá meio chato, né, Orochi? Pô, tá meio chatinho, né? Ele pega a pilha. Não enche o meu saco. Pô, Orochi, de verdade. Tu era mais engraçado. Agora tá meio chato. Isso real vai fazer ele ter uma crise essencial. Ficar meio frog sad. E tentar se explicar. É o fim do meu turno, ó. É o ponto fraco da besta, né? Todo diabo tem um ponto fraco. O Orochi é isso. Se chama ele de chato. Cara, um dia desse... Mano, é que aqui em São Paulo tem essa prada de chamar outro de preto por algum motivo. Tipo, minha avó me chama de preto às vezes. Tem o caralho, moleque. Aqui em São Paulo... Cara, tua boca, cara. O cara é disseminando fake news dessa hora. Fim de live o cara não. Foda-se. Vou lançar mais uma aqui. Todo paulista é... Chamando de preto, assim, do nada. Cara, pega esse... Esse vídeo lembrou daquela série do Shrek lá. Com o burro do... The N-Word. Que o burro, ele fala N-Word. Fica o cara mais poderoso do mundo. Aí o Shrek sai mais jornada pra poder lutar contra todo mundo. A gente tem que terminar de ser aquela porra. Tem o Steve do Minecraft. Tem todo mundo lá. Todo meme-versa, né? Todo pra este negro por dentro. Só se fosse teoria, né?